E aí, beleza? Eu sou o Velberão e você está no Bom de Garfo e hoje não estamos em Curitiba. Claro, olha o mar ali atrás. Estamos em Bombinhas, litoral de Santa Catarina. Viemos passar o feriadão aqui de... é feriadão de finados, né amor? Isso. Feriadão de finados aqui em Santa Catarina e aproveitamos para gravar um vídeo super especial para vocês aqui no Ohana Bar, que é um bar que fica do ladinho da Praia de Sepultura. Cara, olha o nome da praia, né? Sepultura. Mas diz que é a praia mais calma que tem aqui na cidade. E talvez o nome Sepultura seja por causa do bar aqui, né? Porque os preços estão tudo na hora da morte. Mas eu espero que a comida seja boa. Falaram que é muito bacana aí. E claro, né? É um bar ao lado da praia. Eles pegam toda a questão da alta temporada aí também, né? Então eles têm os preços para isso mesmo, né? Se você comer numa vista dessa aí, não sai barato. Vamos dar uma olhada. Aqui está o cardápio do Ohana Bar. Olha só, uma casquinha de siri, 10 pila. Uma porção de bolinho de bacalhau, 35 contos. Para ter uma noção, né? Aí tem as porções aqui. Camarão da Vila, salmão empanado, Maria Luísa, né? Na faixa aí, entre 80 e 130 reais, né? Diz que serve duas pessoas, cada porção dessa daí. E vão ter algumas outras coisas. Por exemplo, uma porção de pastelzinho, 35 pila, né? Mas aqui é bom de garfo, rapaz. A gente vai nisso aqui, olha. O Mix Ohana Premium. Camarão Oriental, salmão empanado, lula empanada, filezinho de peixe empanado, duas casquinhas de siri e batata frita. 250 pila. Olha, gente, eu estou gravando o vídeo, mas eu estou considerando que eu não estou em serviço. Então eu vou tomar uma cervejinha. Pedir uma original aqui, só para vocês verem o preço. 12 pila a garrafa da Skoll e 16 a da original. Claro que a gente está com o nosso cooler aqui, uma cervejinha e tal, para economizar um pouco. Mas no restaurante não dá para abrir o cooler e tirar as latinhas daqui, né, gente? Daí a gente pede as coisas que tem aqui mesmo, faz parte. Gente, Bombinhas é uma cidade lindíssima. Ela fica praticamente numa pontinha de Santa Catarina e é oceano em toda a volta dela. São várias praias diferentes, cada praia com um estilo diferente. Tem praia que tem mais rocha, tem praia que é mais calma, tem praia que é mais litoralzão mesmo, né? Mais marzão mesmo, tem de tudo aqui. Então, e é tudo muito perto uma da outra. Você anda assim, coisa de um quilômetro de um lado para o outro, você já está em outra praia. Muito legal mesmo. A gente aqui, estamos no nosso segundo dia ainda de passeio, a gente não conheceu tudo ainda. Mas aos pouquinhos a gente está indo, né? Também não gravamos todos os restaurantes aqui. Até porque eu acho que a cidade não é bem, assim, gastronômica, sabe? Ela é mais litoralzão mesmo, mais que o pessoal curtir a praia. Mas um pouquinho que a gente está achando aqui, a gente está trazendo o vídeo para vocês. Inclusive esse Ohana, né? Que parece que é bem bacana. Olha aí, gente. Curitibano sai da cidade só para levar a chuva para o litoral alheio, né? Foi a gente pisar aqui, começou a chover. Está tudo com o teu lado. Está nubladão, está o vento frio. Mas fazer o quê, né? A gente já está aqui, vamos curtir. A gente curte com o sol, a gente curte com chuva. Dá nada. Chegou aí, aí sim. Ah, coisa boa. Tirar o Sonic aqui. Ah, de vez em quando, de vez em quando. Ah, boa. Olha aí, essa praia de sepultura, ela é bem conhecida, porque a água aqui é bem calma, né? Então falam que é o lugar ideal para a criançada brincar na praia. Não tem tanta onda, tudo mais. E a faixa de areia dela é bem estreita, mas é super cheia. Super cheia. Chegou o nosso guarda-sol aqui, que vai servir de guarda-chuva, porque está perigando chover aí. Aê, aí sim. Tem um sombrinho aqui. Chegou o suco. Agora a gente está com um pau aí no meio. E tem aquele barco pirata, que é um barco que fica andando de um lado para o outro aí nas costas, né? É um passeio que tem uns... É R$90,00 por pessoa, né amor? Ah, o que a gente viu era R$90,00. É, a gente viu um que era R$90,00 e parece que é um passeio bem bacana. Eles passam um dia inteiro daí, fazem parada para tomar banho de mar, para tirar foto, tudo mais, né? A gente preferiu não andar nesse barco por conta de que a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia. A gente já está curtindo uma praia, só que não estamos assim no nosso total normal. Estamos no novo normal. Olha só, chegou o rango, gente. Ai, minha nossa. Caramba! Faltou duas casquinhas de siri que estão vindo, tá? Oi? Duas casquinhas de siri que estão vindo. Ah, tá. Vai vir mais duas casquinhas de siri aqui ainda. Vamos lá! Vai, tira um já aí. Caramba, gente. Olha só, deixa eu mandar ali para a lua. Está com álcool em gel aqui na mesa, né? A gente está até bebendo álcool em gel aí, que é para ajudar. Caramba, gente. Que barcona linda, hein? Que barcona linda. Cheiros empanados aí. Camarão, salmão, lula, batata frita, os molhinhos. Muito bonita. Olha, bonito é. A gente vai ver agora se é gostoso. R$ 265,00. É uma paulada para pagar em uma porção dessas. Por mais que seja grandona, né? É um dinheirão. Mas acho que uma vez no ano para curtir com a patroa com o moleque aí na beira do mar é uma opção bem viável, né? Uma vez por ano. E, gente, capricha no joinha no vídeo aí, por favor, que está saindo caro aí. E aqui chegou a parte, as casquinhas de siri, né? Que elas mandam nessa bandejinha aqui. A gente já vai experimentar. Com licença. Deixa meu copo. Hein, amor? Mas eu acho que é R$ 250,00. É R$ 250,00. É R$ 165,00 outra. É mix do mar. E eu misturei as duas. Essa aqui é R$ 250,00. Isso mesmo. Então, vamos experimentar aqui. Começando debaixo, né? Que é as batatinhas. As batatinhas aqui, pedaço bem pequenininho. Será que tem sal nela? Hum! Hum! A batata é uma delícia. Hum! Detalhe que eu adoro. A gordurinha. Eles fritaram a batata numa gordura que tem uma certa história. Mas a história dessa gordura é muito bonita e muito gostosa. E aí, agrega muito no sabor dela. Adorei. Muito gostosa. Hum! Hum! Que batata gostosa. Boa experimento. Essa não é batata de saco? Essa não é batata de saco, não. Eu acho que não. Ah, já vai. E se for, a gente já pergunta marca. A gente já começou bem, hein? Agora vamos ver aqui os empanados. A lula. Rodelinha de lula. Deixa eu morder uma com molho aqui. Três copinhos de molho, né? Opa! Esse molho aqui é do que, será, hein? Hum! 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 Desempanei a lula aqui pra mostrar pra vocês. Não é todo mundo que gosta da lula. Que é uma carne bem borrachuda, né? Natural dela. Tá muito bem preparado. Muito bem preparado. E o molho deles é um molho bem azedo. É bem azedinho, só que ele é bem saboroso também. Hum! Rapaz, isso aqui é o paraíso. Uma porçãozona dessa com uma cervejinha do lado da praia. Seria melhor só se não tivesse chovendo. Não tá chovendo, tá garoando, tá? Sabe? Vem aquelas gotículas assim em cima da gente. Seria melhor só se não tivesse isso. Tá muito bom, gente. Muito bom. Vale a pena, viu? E esse daqui, será que é o nosso salmão empanado? Eu acho que é esse, né? Que vem camarão, salmão, lula. Ah, não. Vem peixe empanado também. Tem que achar qual que é o salmão. Esse aqui deve ser o peixe. Deixa eu fazer o tibum aqui já no molho. Aqui. Hum! Peixe do mar. Não sei qual que é. Esse com certeza é um peixe de água salgada. Desmanchando na boca. Muito, muito suculento. E o empanado deles, bem crocante, gostoso. Hum! E já tô achando que a porção veio pequena, viu? E a gente vai comer muito isso. Uma delícia. Esse aqui, então, deve ser o salmão, né? Será que é? Vamos saber. Diz que tem salmão aqui, hein? Hum! Hum! Gente, que delícia. É um pedacinho pequeno de salmão, só que ele tá muito gostoso. Também derretendo na boca. E eu, assim, até achei vantagem ele ser um pedacinho pequeno, porque o empanado, ele fica mais concentrado. Então fica super crocante aqui. Veio até uma quantidade boa ali, aqui, ó. Esses pequenininhos aqui são os salmões emp... Salmão empanado. Hum! Hum! Vou até pegar mais um. Hum! Esse molho que eles colocaram. Ele é bem azedinho. Ele fica muito bom com peixe. Muito, muito bom. Ai, minha nossa. Hum! Hum! Esse aqui deve ser o camarão. Vamos ver como é que ele tá. Dá aquela chuchada no molho. Olha a ventaninha aqui, gente. Daqui a pouco carrega a gente embora aqui, hein? Tá uma ventaninha do caramba. Camarão não passa no teste do jacan. Não é aquele camarão limpinho, limpinho, limpinho da vida. Mas ele tá gostoso. Eu acho que é meio difícil, viu, de conseguir um camarão limpo, limpo, tipo um coco bambu da vida aqui na praia. Quem conhece no litoral aí, um lugar que veja um camarão 100%, comente pra gente. Se o tubarão comer assim, por que a gente não vai comer, né? Olha, a gente tá em três pessoas. Três pessoas sustanciosas. Você vê... Como a gente tá detonando o negócio. A porção tem o tamanho bom. O garçom ali falou que servia três, quatro pessoas tranquilamente. Só que aqui a gente come muito, né? Tem que considerar essas coisas. Tamo deixavando o bagulho. Ele tá muito gostoso. E agora, primeira vez da minha vida comendo casquinha de siria, hein, gente? Eu nem sei como é que come. Ele tá empanado aqui em cima, né? Ó, tortou tudo. Eles mandaram um garfinho de plástico aqui pra mim. Tortou tudo já. Eu nunca comi isso daqui. Casquinha de siria, sim, não. Eu comi outras coisas, né? Mas nessa apresentação, primeira vez. O empanado tá muito crocante. Olha aqui. Super recheadão. O que que eles fazem? Eles fazem tipo um bolinho, colocam dentro da casquinha? O que que é? Parece que é. Parece que é, né? É a primeira vez que eu como. É bem gostoso. Super crocante. Limãozinho, ó. Aliás, eu não coloquei limão ali nos... Das minhas iscas, nos meus frutos do mar, né? Mas tem na barca ali também. Gente, ó. Eu adoro frutos do mar. E comer frutos do mar aqui, na beira do mar, é tudo, viu? Tudo muito fresquinho, muito gostoso. Olha aí, a gente tá com um filabói aí na mesa, essa abelhinha. Tá aqui, só tá com os nossos petiscos aí, ó. E dá boa, né, abelha? Só pegando dos outros aí. Você é louco? A fauna aqui também é bem interessante. Ontem a gente tava em Bombinhas, que tem a cidade de Bombinhas, que é onde a gente tá, mas tem a praia de Bombinhas também. E lá tem uma faixa de areia bem da hora, assim, bem grande pra gente ficar. E tinham três cachorros, né? Cachorro que mora lá na praia mesmo, ficava de uma hora pra outra lá, correndo. Eles davam uns galetos do lado do mar, correndo, tem uns doidos latindo lá, de uma alegria. Aí o pessoal jogando ping-pong, né? Bolinha lá. Os cachorros pulavam lá, catavam as bolinhas, recorrendo no mal barato. Tá aqui a conta, gente. 250 da barca, 16 da beira, 20, 2 suco, mais o serviço, 28,60, 300 e 14,60. Dava pra comprar um Jace Mindsculptor com o valor da conta. Tá aí então o restaurante Ohana Bar, aqui do lado da praia de Sepultura, em Bombinhas, Santa Catarina, lugar lindíssimo, comida muito gostosa. Valeu a pena pagar tudo aquilo naquela barca? Valeu, gente. Uma vez por ano. A gente já viaja uma vez por ano, assim. Então, vale a pena, né? Uma vezzinha, assim, no passeio, fazer uma gastança dessa. Tava muito gostoso, com cenário maravilhoso. Até a seleção musical aqui do bar é bem bacana. E agora eu vou esperar a comida baixar um pouco pra pular na água aí. Tá frio, tá ventando, tá chovendo, garuando, mas dane-se. Tamo aqui é pra pular na água, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei, compartilhe ele com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!